Iniciaremos agora a apresentação de mais uma série de vídeos cobrindo a guerra da Ucrânia. Apresentaremos nessa próxima série as sanções dela decorrentes. Bem, e como nos primeiros vídeos que apresentamos, vamos lembrar da frase de Goebbels, que na verdade foi retirada de Hitler, que uma mentira dita mil vezes transforma-se em uma verdade. E é o que nós estamos assistindo hoje, desde que começou, ou melhor, mesmo antes de ter começado a intervenção russa na guerra da Ucrânia, que começou, como nós vimos nos vídeos anteriores, na série de vídeos anteriores, começou em 2014, no início de 2014, quando na esteira do golpe nazista, no golpe que colocou nazistas no comando da Ucrânia, no governo da Ucrânia, as repúblicas de Lugansk e Donetsk, as oblastas províncias, se autoproclamaram, declararam a sua independência e a sua disposição de se unir à Rússia. Já então, a República Independente da Crimeia e a cidade, o conselho da cidade de Sebastopol, onde estava a base militar russa arrendada à Crimeia, haviam, através de um plebiscito, regressado à Rússia. Então, ali é que começou a guerra da Ucrânia. E, no dia 24 de fevereiro deste ano, ou seja, de 2022, a Rússia, depois de reconhecer as províncias rebeldes como estados independentes, usou do artigo 21 da Carta das Nações Unidas para intervir no conflito. Então, essa guerra começou, na verdade, em 2014, como já visto anteriormente. E o que nós estamos assistindo é um monte de notícias falsas. A última que nós temos notícia, que, aliás, a última que nós temos visto muito, é que a Rússia estaria perdendo a guerra e estaria ameaçando o uso de uma arma nuclear tática. É claro que a Rússia não vai usar uma arma nuclear tática quando o primeiro está ganhando a guerra. Quando reconheceu o ministro Boris Johnson, há dois dias atrás, no dia 22 de abril de 2012, e, também, ela não vai usar uma arma numa região no qual a população, grande parte da população é de etnia russa, quer, na verdade, se unir à Rússia, se desconectar do governo da Ucrânia. E, para terminar, não vai usar uma arma nuclear que vai trazer radiação para as próprias populações russas da Federação Russa. Então, isso é realmente uma notícia. O que a interpretação correta dessa notícia é que se cogita, como anunciou o governo russo, que se cogita, no âmbito dos inimigos da Rússia, de provocar uma falsa flag, quer dizer, uma bandeira falsa, um ato que seria implementado pelos atuais inimigos da Rússia, as nações não amigas, como vai dizer o presidente Putin, e, aí, vão lançar a culpa na Rússia, como lançaram a culpa sobre as atrocidades em Buca. Hoje, está mais, até as Nações Unidas reconheceram que não há evidência de que a Rússia tenha feito aquilo. Bem, e nós vamos usar como nosso lema, né, aquilo que está, cuja, esse vídeo, esses vídeos não são vídeos de origem religiosa, né, mas nós não podemos citar, né, a palavra de Jesus Cristo, quando disse, né, que conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Então, o que nós estamos procurando é, isso aí é a imagem do pensador de Augusto Rodano, que foi um grande artista plástico, né, do século XIX, né, e, ou seja, nós vamos usar a nossa razão, que, segundo Platão, é aquilo que nos aproxima da divindade. Então, nós vamos usar a nossa razão e não ficar usando, e não vão ficar acreditando em tudo que a televisão e os outros meios de comunicação, né, corporativo, das grandes corporações, né, que falam que os seus donos querem, não há liberdade de imprensa, isso é um mito, né, então, a não ser aquele, nós vamos usar sempre as fontes mais confiáveis, ou informações de todos os jornais, quando se referem a fatos, né, e não a interpretações de fatos, né, e também nós vamos usar, é, muito, é, jornalistas de independentes, que não estão, não são empregados de ninguém que podem dizer aquilo que pensam e que observam, né. Bom, qual foi o menu das sanções, né, aliás, foi a segunda vez, né, que a Rússia ficou sujeita às sanções, a primeira foi em 2014, e agora, né, ela já se preparou muito mais pelas sanções que viriam, como vieram, né, aliás, ela já sabia das sanções antes de intervir, né, antes do dia 24, da noite, do dia 24, para 25 de fevereiro, quando tropas russas intervieram no conflito da Ucrânia, né. Bem, quais foram as principais sanções, né, são muitas, são seis mil e tantas sanções, né, mas nós vamos agrupá-las e vamos tratar das principais grupos, dos principais grupos de sanções, né. Além do aumento do envio de armas para a Ucrânia, né, o Collective West, né, o West coletivo, né, os países ocidentais que estão contra a Rússia, né, que são uma minoria, né, a verdade é essa, né, existe um dos mitos que se difundia, que está todo mundo, que é quase uma unanimidade, né, de países contra a Rússia, não, não é a verdade, né, se nós olharmos os países que realmente estão sancionando a Rússia, é um pouquinho, né, é a América do Norte, né, a Europa Ocidental, e lá o Japão, Coreia, Austrália, né, são, bem, são 38 países, né. O cancelamento de Nord Stream 2. O Nord Stream 2 era uma, é um, uma, um gasoduto que já estava terminado, né, que foi uma reivindicação, é, da chanceler Angela Merkel, que convenceu o presidente russo, que não queria, a fazer, a construir, né, numa empresa conjunta, né, metade das ações seriam da Rússia, metade dos custos, metade dos custos da, de países da Europa, principalmente da Alemanha, né, então, se montou uma empresa, gasta você 11 milhões, bilhões de dólares para construir um novo gasoduto, né, porque já existe o gasoduto Nord Stream 1, né, para conectar, para levar mais gaso à Alemanha. E os Estados Unidos sempre boicotaram as empresas, boicotaram, sancionaram as empresas envolvidas nesse projeto, né, fizeram tudo e atrasaram o projeto, né, e aí, é, quando o projeto ficou pronto, né, ficou tudo pronto, em fim do ano passado, o, a, o, é, a instituição, né, que cuida da, 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 dos projetos de energia, na Alemanha atrasou a certificação, e aí veio a, é, a intervenção russa, e aí eles cancelaram, né, temporariamente, mas, porém, pelo visto, vai ser definitivamente, quer dizer, vai ser definitivo até, né, a situação, talvez, o caldo vai entornar para o lado dos países europeus, né, o que tudo indica, né, os países europeus vão pagar os custos de sua subordinação aos, é, aos objetivos estratégicos dos Estados Unidos, né, que comanda a OTAN, e hoje a União Europeia, na verdade, é um, é um instrumento dócil da OTAN, bem, então, um dos objetivos fundamentais de Washington seria, né, por quê? Porque aumentaria o espaço para o gás, ah, um dos objetivos é reduzir a dependência, né, da Europa do gás russo, né, restringir o poder econômico daí derivado, tá certo, do dinheiro, né, é, que os russos recebem pelo gás exportado para a, os países da União Europeia, né, e vender mais o gás do xisto, o shale gas, né, para a Europa, né. Bem, em segundo lugar, seria a desconexão do sistema financeiro russo da SWIFT, Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, é uma, uma instituição privada, tá certo, mas o governo norte-americano manda, porque qualquer coisa o governo norte-americano pode sancionar a SWIFT, então, impor sanções à SWIFT, então, a SWIFT, é, a sociedade, é uma sociedade privada que faz as, as, mensagens, mensagens, né, que, é, que são ordens de pagamento entre os bancos de transferência de recursos, né, então, é, essa foi a segunda, o segundo grande grupo de medidas, né, o terceiro foi o sequestro roubo, o sequestro das reservas cambiais russas nos países ocidentais, tá certo? Das reservas cambiais russas, né, essas reservas estariam sujeitas a, 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 a garantias de, é, soberanas, então, não pode mexer com reservas de país internacional, os Estados Unidos, como sempre, quebrou uma das regras, né, uma das, é, das convenções, né, fundamentais do sistema internacional, que ele mesmo criou, na verdade, né, depois do pós-guerra, depois do, durante o pós-guerra, depois da segunda guerra mundial, sequestrou mais ou menos 350 bilhões de reservas, que estavam nos bancos, né, depositados nos bancos ocidentais, tá certo? Junto com a desconexão das operações com o Banco Central da Rússia, quer dizer, o Banco Central da Rússia, né, não pode operar mais, né, com os bancos, as instituições financeiras desses países que estão sancionando a Rússia, né? O fim das operações internacionais dos cartões de crédito, Visa, Mastercard, American Press, Express Press, etc., que a gente conhece o uso aqui, né, para os cidadãos e empresas russas, né, veta negociações de títulos públicos russos, ninguém desse país pode comercializar títulos públicos russos, né, vender e comprar, tá certo? Fechamento aéreo, do espaço aéreo esses aeronaves russos, né, esses 36 países ou 38 países, né, você não pode, um avião russo, uma linha da Aeroflot, por exemplo, não pode transitar no céu da Polônia, no céu da Alemanha, em nenhum desses países, né? A proibição das exportações de produtos de alta tecnologia, né, para o país, ou seja, para a Rússia, né, então, para o país, vamos para a Rússia, né, a Rússia, e a decisão de empresas como a Jaguar, a Land Rover, a General Motors, Volkswagen, Skoda, a Skoda é da Tchecolováquia, né, Porsche, Mazda, Porsche é alemã, Mazda, e Honda, que são, é, Honda é da, é do Japão, né, de suspenderem as exportações para o país, o congelamento temporário ou término das operações de desenho de corporações estrangeiras, como as petroleiras, empresas de telecomunicações, hardware, software de alta tecnologia, incluindo Google, Apple, Microsoft, Oracle, HP, Cisco, IBM, né, montadoras, como a Damage, bem, a Ford, a Hyundai, que é da Coreia do Sul, etc., e de empresas de consumo e franchises, né, como o McDonald's, né, cancelamento da licença da Russian Today, RT, e de outras mídias russas, né, como, por exemplo, a Sputnik, né, mas o mais importante foi a Russian Today, RT, né, a censura das redes sociais e de plataformas como a Google, né, Google e, é, várias coisas que você encontrar no Google, hoje você não conhece, né, você não consegue mais, né, bom, principais sanções, continuação, proibição por parte dos Estados Unidos e Austrália de importação de petróleo e gado da Rússia, tendo a União Europeia afirmado que substituirá até fins deste ano dois terços e até, é, dois mil e vinte e quatro, toda importação de gás russo. O confisco da propriedade, né, de russos na Europa Ocidental, tá certo? já se tomou, por exemplo, aqui embaixo, né, tem um iate, né, que foi, que foi, um iate que foi arrestado, né, pelas autoridades britânicas. O dono do iate é um magnata russo, né, que nasceu da destruição da União, do desmantelamento da União Soviética, né, que gerou uma série de oligárquicos, né, quer dizer, agora a União, a ex-União Soviética russa tem oligárquicas como nós temos aqui, né, nós temos em Norte, né, aqui em Minas Gerais, Salim Matar, tem vários, é, os donos da, da, da Rede Globo, né, nós temos vários oligárquicas, são pessoas super ricas super rarosos, né, que controlam grandes corporações, né, aqui nós temos, né, quer dizer, vários, vários magnatas, né, perderam bilhões e bilhões de dólares, né, tiveram suas casas, né, inclusive invadidas, já estou culpada, né, é, a proibição do letra, do uso público da letra Z, né, vários países, né, por exemplo, tem uma empresa, né, de, de, é, seguros, Zurich, Zurich Insurance Company, o nome em inglês, em alemão, não sei, né, Zurich, não sei o resto, né, ela mudou, tirou o Z, né, o Samsung tirou o Z da sua, do, 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 e aqui tem um caso muito engraçado, aliás, é, o uso da letra Z, né, se tornou criminoso, público da letra Z, se tornou criminoso, Z, porque os veículos russos, né, ou usa a letra Z, ou usa a letra Z, em maior parte, letra Z, aliás, ontem eu vi um vídeo com, é, equipamento militar russo, saindo com todas as letras do alfabeto, cheio, daqui a pouco você vai proibir o uso, do jeito que eu tô falando, tá, e aqui uma pessoa, tá certo, deu uma festa, e os, e os, e os, é, e os salgados, sanduíche, eu não sei, né, ele botou um Z, ele perdeu o emprego, que era público, né, foi mandado embora, e, é, tá enfrentando um processo judicial, ó, na Tchecolováquia, você não pode usar o, em vários países, né, em países bálticos, em vários países, agora se nós, por exemplo, o presidente Zelensky, agora nós vamos ter que chamar de Elensky, porque, o Z não pode, bem, o efeito das sanções, né, das sanções, primeiro, desconexão da Swift, né, isso, né, o que acontece é o seguinte, isso, essa desconexão, já tinha sido implementada, isso é chama, é, tem um autor, Rickards, autor que escreveu, a morte do dólar, The Death of Dollar, e vários outros, Current War, né, são livros espetaculares, que eu já li há mais tempo, né, e ele, e ele, conta nos seus livros, né, Current Wars, as guerras financeiras, Currency significa, câmbio, né, guerras monetárias, mas são guerras que usam o câmbio, né, que os Estados Unidos moveu, por exemplo, contra o Irã, né, o Irã foi desconectado do Swift, né, do sistema de pagamentos, Então, para exportar gás, ele teve muita dificuldade, exportar gás, não exportar petróleo, né, recorreu a vários expedientes, começou a receber ouro, e até que, a própria Europa, criou um sistema alternativo, para, é, pagar suas importações de petróleo do Irã, e o Irã sobreviveu, né, a Rússia, em 2000, a partir de 2014, criou o seu sistema, tá certo? Sistema de transferência de mensagens financeiras, né, System for Transfer of Financial Messages, né, SPFS, né, que conecta 400 instituições financeiras, conectava quando houve a intervenção russa, né, 400 instituições financeiras do país, com o tráfego de 13 milhões de mensagens em 2020, o sistema é limitado, limitado a mensagem, até 20 kilobytes, que é pouco, né, mas está conectado ao sistema chinês, Cross Border Interbank Payment System, que não tem, não está sancionado, então, na verdade, o sistema russo, conversa com o sistema, é, chinês, que está conectado com o SWIFT, então, não deu certo, né, alguns bancos russos não foram desconectados, a Grã-Bretanha, por exemplo, tinha, é, desconectado o banco da Rosneft, o banco da, também daquela, Gastron, né, que são as grandes exportadoras de gastro do país, depois, voltou atrás, tem dois dias, porque, como é que vai fazer, porque precisa importar, né, óleo, petróleo da Rússia, não sei se importa gasto, também, de, de, através de, de, tubos, não, né, de, gasodutos, não, né, Bom, nas cações de crédito e débito, vários bancos russos estão emitindo cartões ligados ao sistema Mir, né, é um cartão, um cartão importante, Mir significa comunidade, significa também universo, né, é o universo, é o universo da comunidade, né, é uma tradição, a palavra milenar na Rússia, na Rússia, e o Union Pay da China, Union Pay da China, né, então, quer dizer, não tem problema, né, que é aceito em 180 países, e o Mir, por 10, o Mir é pouco aceito ainda, né, mas, principalmente a Turquia, para onde os turistas, né, russos agora vão, já iam, agora vão mais, porque não vão mais para a Grécia, não vão mais para, Chipre, né, então, agora vai todo mundo para a Turquia, Turquia vai sair, Turquia, Índia e China, são os países que vão ganhar muito com o que está acontecendo, né, bom, o sequestro, né, o roubo, né, das reservas internacionais da Rússia, né, a Rússia detinha, né, no dia 18 de fevereiro de 2022 deste ano, 643,2 bilhões de reservas internacionais, né, e é um país que tem superávit em conta corrente, há séculos, séculos, tem grande superávit em conta corrente, né, o que, um superávit em conta corrente, significa que o país, conta corrente, é a conta de, de balança comercial, de bens, né, de mercadorias, mais de serviços, e mais da remessa, pagamento de royalties, de juros, remessa de lucros, isso tudo entra na conta corrente, né, como a Rússia tem superávit, né, ela tem aumentado suas reservas, as reservas têm crescido, sistematicamente, né, e aí ela tem, parte dessas reservas, vão para o chamado fundo soberano, que vai, que compõe o fundo soberano, que é um fundo de dinheiro, de receitas, né, de dólares, agora em rubro, né, ou em dólares, em libras, e euros, né, quando o preço do petróleo é acima de 40, é, 40 dólares o barril, tá certo? Só que a Rússia nunca, na verdade, teve déficit em conta corrente, então ela tá sempre, é, é, e tem um fundo enorme, né, esse fundo soberano está enorme, estima-se que 300 bilhões ainda estariam disponíveis para a Rússia, ou seja, os países ocidentais roubaram, esse é o nome adequado para isso, né, 350 bilhões, é claro que isso tem consequências, nós vamos ver, né, tem consequências no curto, mas as piores são no longo prazo, né, mas então, como ela tem 300 bilhões, ainda estariam disponíveis, e tem saldo em conta corrente, tá certo? Isso é mais do que suficiente para honrar a sua dívida externa, que, né, seria 453 bilhões, mas isso é a dívida do setor privado, e do setor público, a dívida do setor público é de 50 bilhões, é mínima, que eu saiba, né, posso estar falando coisa errada, mas a última vez que eu vi era muito pequena, né, então, ela tem condição de honrar a sua dívida, certo? Agora não tem acesso ao dinheiro dos 350 bilhões, que foram garfados pelas, nós vamos ver as consequências disso, nós vamos discutir mais esse assunto, né, o governo russo, o que que ele fez, né, e aqui é importante, nós vemos aqui, né, o que que aconteceu, né, no período, né, de 1900, quer dizer, aqui mostra o que houve com as reservas internacionais, as reservas internacionais em 2014 e em janeiro de 2022, tá certo? É, houve um aumento das reservas de dólar, o mercado mais caiu de 42% para 32%, né, as reservas em euros caíram mais ainda, tá certo? Mas, é, isso é importante, houve o aumento das reservas em ouro, observe aqui que elas aumentaram muito, e surgiu as reservas em Iwan-Hemimbi, tá certo? Aqui em cima tem o superávit, se conta a corrente da Rússia, hã, que são enormes, são enormes, são enormes, como nós falamos, né, bem, porque, bem, a grande pergunta, né, que se fez e se faz ainda hoje, é porque eu viro a nebulina, quem que eu viro a nebulina? Essa senhora aí, que é a presidente do Banco Central Russo, e que é uma, ela é monetarista, ela acredita nas bobagens da teoria neoclássica, tá certo? Ela é uma globalista, ela, ela falou, quando perguntaram isso aí, ela falou que isso seria uma verdadeira bomba atômica, mas, isso é, hoje, isso é uma grande discussão que está na, 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 na Rússia, né, o que fazer com a, eu viro a nebulina, né, tem gente que acha que ela, ela, bem, primeiro, tendo ocorrido a intervenção russa, e diante da reação ocidental, ela não pode, ela não pode ser retirada, isso seria um sinal de fraqueza, né, agora existe muita crítica a ela, né, e hoje quem está ganhando dentro do, do, das discussões da Rússia, são os inimigos dela, tá certo? São os inimigos dela, né, que querem uma, que querem que definitivamente a Rússia abandone o neoliberalismo, e isso está acontecendo em parte, em parte, né, nós vamos discutir isso um pouco, né, e isso é um assunto em aberto ainda, porque nós não temos tempo num vídeo, né, é, só, né, nós podemos ter um vídeo futuramente para discutir só esse assunto, ok? Bem, a Rússia está pagando obrigações externas em ruptos, alegando motivos de força maior, isso é uma das coisas importantes, quer dizer, ou você, né, enquanto os credores pressionam os governos dos países, né, ocidentais, né, para receberem nas moedas dos contratos, quer dizer, eu fiz um investimento em ruptos, em ienes, ou em euros, ou em dólares, né, na Rússia, comprei um título russo, qualquer coisa, né, e aí eles estavam me pagando em dólares, ou em ienes, ou em, né, em euros, né, e aí, de repente, eu não posso receber, porque, eu não tenho jeito de receber esse dinheiro, porque o, a Rússia não tem, é, possibilidade de dispor, né, de, de fazer esse pagamento nessa moeda, então, isso é considerado, uma, num contrato, é um motivo de força maior, um motivo de força maior, você não tem como, né, declarar defor, e, aliás, qual é o problema de, da Rússia, estar em defor, vai acontecer, pior do que já aconteceu com ela, não, isso é uma questão interessante, né, quer dizer, o, o Putin poderia, na verdade, até destruir o sistema monetário internacional, nacional, né, mas não o fez, não o fez, não o fez, nós podemos, depois, vamos discutir isso mais, mais, a fundo, né, o que que ele poderia destruir, exatamente, por exemplo, ele poderia, de cara, nacionalizar todos os ativos, externos, na Rússia, nossa, isso seria uma catástrofe maior, daquela que já está acontecendo, tá certo? podia nacionalizar tudo, tudo que os países, não amigos, como ele fala, né, mas ele está, ele inclusive, estão pagando, na Rússia, está pagando, né, o governo russo, e as, e os, e as companhias, os devedores russos, estão pagando suas obrigações, em dia, só que em roupas, porque não tem jeito de pagar em dólar, nem de euro, nem de coisa nenhuma, né, e isso está forçando, forçando o rubro, a se tornar uma moeda internacional, ou seja, pelo visto, a estratégia de Putin, é inserir, o rubro, como uma moeda de reserva, no sistema, e também, ele não pode exagerar, na mão, das contrasanções, que ele está adotando, por quê? Porque isso pode levar, uma recessão pior, da que já está prevista, pelos países, para os países, principalmente da Europa, os Estados Unidos, principalmente da Europa, que foram grandes perdedores, nessa história, e se a Europa, entra em uma grande depressão, ela, causa, que tem efeito negativo, na economia russa, então, a gente não sabe, exatamente, o que, que os estrategas, do governo russo, principalmente Putin, estão, fazendo, mas, existe, essa preocupação, isso é muito claro, Putin, está, se mantendo, dentro, mais ou menos, mais para menos, está, mantendo, dentro das regras, do neoliberalismo, para mim, ou eu, mas, tem que se ver, os objetivos, de longo prazo, a gente não sabe, não tem aí, um espião, que vá lá e conte, o que, o pessoal da Rússia, está pensando, a gente tem documentos, outra coisa importante, a Rússia, é uma grande produtora, de ouro, se nós olharmos, aqui, não é, o primeiro, é a China, e o segundo, vem logo, em seguida, esse gráfico, 10, top 10, gold production countries, em 2020, não é, o segundo, o país, é, terceiro, a Austrália, mas, o segundo, o país, é a Rússia, então, isso é muito importante, porque a Rússia, tem condições, de comprar, todo o ouro, que ela produz, e, colocar, nas suas reservas, a pergunta, que permanece, é, porque a Rússia, não aproveitou a oportunidade, para não pagar, ou melhor, para disponibilizar, suas reservas, bloqueadas, para fazer, fala assim, ó, o seu pagamento, nós, nós, te autorizamos, usar, sacar, tanto, das reservas, internacionais, você se vira, diz, se o governo americano, não quiser, o governo do seu país, não quiser, o problema é seu, não é meu, podia ter feito isso, né, então, isso aqui, é o símbolo, esse, esse P, aqui, que em russo, não é P, né, é o R, tá certo, é o R, né, na Rússia, é um P, eu comecei a estudar russo, né, e até desisti, porque eu arranjei um professor, e ele mesmo fala assim, ah, desiste disso, não, bom, então, ainda tem, ainda tem o objetivo estudar russo, isso desde 2014, vamos ver se eu vou conseguir, até agora eu não consegui não, bem, então, é, essa é a questão, né, ora, só que ao não aceitar rubros, né, você causa perdas expressivas dos bancos e corporações ocidentais, como nós falamos, né, em 28 de março, o Banco Central russo anunciou a compra de ouro a preço fixo, então, o ouro, o rubro virou conversível em ouro, isso durou até o dia 2 de abril, acerta aqui a notificação, tá certo, tá certo, tá certo, a ideia é que se ficasse a del dia 30 de junho, né, né, eu achei que o dia 2 de abril, isso foi alterado, né, no dia 31 de março, Putin anunciou que os países não amigos seriam de pagar o gás em rubros, claro, aí não vai, você paga em euros, depois o seu euro é sequestrado, os bancos ocidentais, ele fez isso, né, né, é, bem, e aqui tem uma relação, né, dos bancos, né, os bancos italianos, franceses, australianos, norte-americanos, japoneses, germânicos, é, dos países básicos, e da Suíça, todo tem, né, tem papéis russos, toda essa turma aí, tá toda prejudicada, hoje é prejudicada, fundos de pensão, que tem investimento na russa, que tem títulos públicos, e aí? Então, e esse pessoal tá pressionando o governo, quer dizer, na verdade, eles estão recebendo em rubros, eles têm que converter os rubros em, sei lá, tem que comprar ouro, né, não sei o que que eles estão fazendo pra receber o dinheiro, financeiro, né, o balanço financeiro do governo, tem sido, infelizmente, superavitário, ou experimentando pequenos déficit, aqui tem a comparação do, 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 do balanço financeiro, né, do, esse gráfico aqui, da, da, da esquerda, né, russo, que tá em vermelho, observe, você tem pequenos déficits, menos de 2% do PIB, aqui em 2015, 2016, por causa das sanções, né, e por causa da queda do preço do petróleo, você teve um déficit de 4%, depois ele volta 2%, depois você tem um período de superávit, graças à nebulina, né, e depois você teve, novamente, isso aqui é a crise do Covid, tá certo? Quer dizer, aqui, né, nós temos, né, aqui nós temos o início da crise do Covid, né, esse aqui, que era esse aqui, pronto, aqui nós temos a crise do Covid, não tem jeito, peço uma coisa, vem outra, aqui é a crise do Covid, aqui anteriormente, né, tinha, teve, as sanções, né, com a, com a reintegração da Crimeia, né, o país foi sujeito a várias, é um conjunto de, de sanções, né, foi muito, treinou, a Rússia treinou, e aqui, né, tá certo? Então, e aqui tem, do lado de cá, tem, a dívida pública, comparando, né, observem que, você tem que comparar a dívida pública norte-americana, que está em, não, Rússia, que está em vermelho, com a norte-americana, em 100% do PIB, a Rússia é mínima, né, a dívida pública russa, é 20% do PIB, nos Estados Unidos, né, hoje está em, 130%, quase 140% do PIB, então, isso é muito importante, né, é muito importante, tá certo? Estados Unidos é um país, se você olhar bem, é um país quebrado, né, ele só não, você não vê que ele quebrado, porque ele paga suas dívidas, paga tudo, emitindo dólares, e é isso, é isso que está mudando, já estava mudando, e agora, essa crise vai acelerar, essa crise na Ucrânia, vai acelerar muito, muito, o que está acontecendo, outra coisa, né, o Banco Central da Rússia, elevou a taxa de juros, para 20% no início do conflito, depois passou para 17%, a inflação 17,5%, e uma das coisas importantes, né, que como, o, você não deixou de estar a possibilidade de aplicar seu dinheiro extra, sua poupança, em títulos das empresas multinacionais, né, o que que todo mundo está fazendo? Comprando títulos do tesouro russo, a compra de títulos públicos aumentou muito desde o início da guerra, pelos próprios russos, né, fechamento do espaço aéreo, uma das coisas importantes, que acontecia o seguinte, suponhamos que eu estivesse lá na Finlândia, na Suécia, eu quero ir para o Japão, eu tomava um avião, lá da Suécia mesmo, da Finlândia, eu, atravessava todo o espaço aéreo, russo, e ia para o Japão, sei lá, 18, 16 horas de viagem, não sei, né, agora, eu tenho que dar uma volta, danada, e vice-versa, eu tenho que sair daqui, talvez ir para a Turquia, dando a volta, não posso, dando a volta, e na Turquia tomar outro avião, porque senão você vai ficar 24 horas, ou mais, 30 horas dentro do voo, não dá, aí você toma outro avião da Turquia, ou então vai para outro país, né, na Ucrânia você não pode ir, mas você vai para, sei lá, para a Itália, e toma um avião que vai, normalmente você vai, vai gastar mais de um dia agora na viagem, vai ter que fazer, translado, dormir em algum lugar, ou então ficar, ficar acordado lá, nos aeroportos, né, então a viagem virou muito custo, tem empresa aérea quebrando uma atrás da outra, né, e, então porque a Rússia, né, respondeu fechando seu espaço aérea, as aeronave, 36 países não amigos, eu acho que hoje são 38, não sei, o que tornará caríssimas as passagens de ir de volta, ou vinda do extremo oriente, em viagem de mais de um dia de duração, quem perdeu mais com essa história, fulgurso, corte das exportações, né, quanto aos produtos eletrônicos, a defasagem em Rússia, é claro, não era, não era, em 1990, não era, não era, só que aí o, o Jeltsin mantelou a União Soviética, a União Soviética fala assim, pô, um país, outro dia eu tive uma conversa com um amigo meu, ele fala assim, não, mas a União Soviética, o PIB caiu para metade, porque era um país super ineficiente, eu falei, que ineficiente, primeiro não tinha desemprego, isso é um sinal de eficiência, onde tem desemprego, é, é, é sinal de ineficiência, né, a, 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 a Rússia era o importador de alimentos, hoje é exporta, mas tem desemprego na Rússia, tem pobreza, não tinha antes isso, tá, então você, o, e o produto russo era feito para o pobre, os aviões russos eram ótimos, 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 mas não tinha sofisticação, não tinha sofisticação, claro, é feito para, para a classe operária, tinha avião, inclusive, que não tinha sistema de pressurização, você voava até, eu acho que só, dois mil metros, ou meio poucos metros, entendeu, porque você não, para que ter, para, se, tudo era feito para baratear, para baratear, baratear, não tinha favela, hoje tem, hoje tem, não é a favela que a gente tem no Brasil, com esgoto, céu aberto, não, são regiões empobrecidas da cidade, Moscou tem, não, então, então, do ponto de vista das suas necessidades básicas, o consumo era enorme, o consumo cresceu durante os 30 anos, 40 anos, 3, isso é 4% ao ano, onde é que está a ineficiência? Isso é coisa de, não tinha sofisticação, não tinha sofisticação, os carros russos, por exemplo, eram de, os modelos eram de 1978, certo? 78, não tinha modernização, não tinha modernização nos carros, mas eram ótimos, muito bons, muito bons, não davam problemas, mas então, quer dizer, era outra sociedade, você não pode, hoje, você tem que ter um carro sofisticado, inclusive, do ponto de vista de segurança, tem muitos carros, são até piores, por exemplo, uma vez, eu capotei o meu carro, e fiquei com medo do vidro não abrir, porque o vidro só abre de forma elétrica, e esse carro estendava, e não tinha jeito de abrir, você tinha que sentar o pé, no vidro do carro, para quebrar, para sair, e olha o aperto, porque você não tem, um sistema manual, ah, mas manual, coisa atrasada, tudo bem, então fica com os dois, bota o manual lá, meio escondido, que você tem que abrir, assim, para não ficar uma coisa grotesca, uma coisa feia, mas tinha que ter, então, confunde-se sofisticação, com, modernidade, com a voz técnica, não tem nada a ver, então, eu tomei isso, num texto muito bom, da Solomenkova, e outros autores, na produção de produtos civis, enquanto na produção de produtos militares, a Rússia tem paridade, tem paridade, não tem superioridade, com os países desenvolvidos, quem disse isso, é um livro que eu li recentemente, Martianov, espetacular, e descrevendo, aonde está, por exemplo, a Rússia usa pouco, na guerra da Ucrânia, usando pouca aviação, porque ela usa os mísseis, porque não tem erro, não erra, está certo? Não erra, e não tem risco, está certo? Não tem risco. Além disso, em algumas áreas, por exemplo, tecnologias eletrônicas, de micro-ondas, tecnologia de virtualização, e telecomunicações, transmissão de dados, de alta velocidade, com base de tecnologia, DWDM, Dense-Wage-Length-Division-Multiplexing, isso são, você pega um feixe de ondas, que é comprimido, está certo? e é multicomplexo, e essas ondas são emitidas, e transmitem informações, e depois elas são, como se abre na ponta, e aí você tem todo tipo, para cada clientela, para cada tipo de comunicação que você quer, ela é líder, aguda, defasada, em Schofseer, então é importante, por exemplo, a Rússia tem poucos drones, os drones da Rússia, apareceram recentemente, por quê? Porque, isso foi uma decisão do governo russo, de só produzir, drones, inteiramente, sem tecnologia importada, claro, por exemplo, ela produzia um avião, um avião civil, que nós vamos ver, mais adiante, mais de 50% era componente importada, em 2014, com já as sanções de 2014, ela não podia produzir o avião, porque não podia importar, então ela teve que usar, teve inclusive que fazer turbina nova, porque a turbina vinha da Ucrânia, ou vinha, na verdade, da Ucrânia não, isso é equipamento militar, turbina, e a turbina de navio, as turbinas eram da Inglaterra, então ela ficou sem turbina, mas a Rússia, a indústria, a indústria de aviões, de motores, de aviões da Rússia, da década de 30, então, começou produzindo, produtos importados, sob licença, produção nacional, e depois produziu os seus próprios, e hoje são os melhores motores, e hoje são os melhores motores de avião do mundo, isso ela vai ter, isso ela vai ter, já tem, e vai aumentar, devido a impossibilidade de importar esse componente dos países que impuseram sanções, muito menos máquinas de litrografia, que estão, a Rússia está desenvolvendo essas motores, as máquinas chinesas estão, elas já produzem em abundância, chips de 28 nanômetros, mas se você olhar essas máquinas da Dinamarca, são de 5 nanômetros, bom, eu já vi notícias que as máquinas, as litografias chinesas, já estão usando outra tecnologia, conseguindo esse tipo, mas de qualquer maneira, isso é o grosso do que é necessário, então isso não tem problema, e os russos estão desenvolvendo as suas máquinas de litografia, vai demorar, mas os russos têm uma base tecnológica, espetacular, herdada da União Soviética, A China e a Índia certamente fornecerão muitos bens de consumo atualmente importados pela Rússia, em 2001 a China exportou 122 mil veículos, mas a grande sacada é a China, é a Rússia continuar o processo de substituição de importações de bens duráveis de consumo, que ela já começou em 2014, no caso da Índia, a Tata e a Mahindra também poderão atender, mercado russos, ou seja, não tem problema, não tem grandes problemas, tem um problema de transição, esse tem um problema, e dessa feita, existe uma previsão de queda do PIB russo, o Fundo Monetário Internacional prevê uma queda do PIB russo para o ano que vem, de 11,3%, os russos preveem uma queda de 10%, uma queda extraordinária, mas é uma queda que não vai ser recuperada em dois anos, três anos, e vale a pena, porque o que se está fazendo, mas eu acho que vai cair menos, essa é a minha opinião, abrindo espaço para a indústria russa e aeronave civis poderá ser uma grande beneficiária, devido ao drástico das importações, abrindo espaço particularmente para o MC-21, esse C aí é letra russa, então não é C, mas vamos falar aí o MC-21, que está aí, que hoje é um avião com 90% de tecnologia russa, porta ainda 10%, mas esse 10% antes de desaparecer, e aqui tem um nada, o Lada, na verdade, é uma empresa que grande parte dela é propriedade da Renu, e a Renuada está linda, porque o Lada que nós importamos aqui, quando aquela era na União Soviética, era um carro, era um modelo de 1978, vocês imaginem, vocês imaginem, além do banimento da RT e da Sputnik pela União Europeia, redes sociais também restringiram o seu uso na Rússia, a Rússia reagiu bloqueando o Facebook, Instagram e outras redes sociais, assim como os websites de liberais e organizações conectadas ao coletivo West, aos países ocidentais, para não falar na repressão, as ONGs catalogadas como agentes financeiros, as ONGs, grande parte, as ONGs recebem dinheiro de instituições norte-americanas vinculadas ao Pentágono, vinculadas ao CIA, como a Heritage Foundation, a CIA, depois do escândalo dos Irãs Contra, em que ela estava envolvida diretamente, o que ela fez para não aparecer mais? criou uma instituição, uma ONG, passa o dinheiro para a ONG, e a ONG é que manda o dinheiro para as ONGs dos países, e promove as revoluções coloridas, inclusive a revolução do Euromaidan, que não foi uma revolução, o golpe do Estado, aqui da Dilma, aconteceu a mesma coisa com o golpe da Dilma, e na Ucrânia aconteceu o golpe que levou os nazistas ao poder, ao poder, ao poder. Bem, então, já falando do Samsung, que não está usando mais a letra Z, isso provocou, só isso provocou um grande prejuízo, de países, está certo? Por quê? Porque a Rússia, como cortou, você não tem mais Facebook, Twitter, etc., na Rússia. Então, isso causou um grande prejuízo, aqui, 113 bilhões de dólares, 1 bilhão, 210 milhões de dólares, na Rússia, no Cazaquistão, 430 milhões, e Mianmar, etc., 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 são perdas, são perdas, causadas exatamente porque você bloqueou as redes sociais nesses países. E, aliás, várias redes de notícias liberais ou vinculadas ao Ocidente fecharam, nesse país fecharam, né? Aqui é uma mensagem do Instagram dizendo que, fechando, fechando, proibindo, o uso de, 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 de cidadãos russos das suas redes sociais, está certo? E, aqui, está dizendo a YouTube, né? Devido a, a guerra na Ucrânia, né? Nós estamos bloqueando o YouTube, os canais do YouTube, conectados a RT, Sputnik, na Europa, está certo? E outras coisas aí, né? Saída das multinacionais. Aqui tem, né? O total está em rublos, né? Mas, um rublo, você pode, de, dividir por 80, aí, que você sabe, o número, quer dizer, 360 dividido por 80, 347 dividido por 80, podem fazer as contas, isso aqui, não é? Você, essas, eram os lucros, né? Das, não, você, a renda dessas empresas, né? Centenas de, de bilhões de dólares, né? Que tinham na Rússia, né? Está certo? Philips Morris, a Leroy Merlin, que é francesa, a Volkswagen, a ITI, né? Renault, Renault, está certo? A Auchan, que é francesa, a Apple, a Toyota, a Samsung, a IKEA, então, tem várias empresas, né? Está certo? Então, essas companhias estão se retirando da Rússia, né? Isso está causando enormes perdas para os países ocidentais. Você imagina, eu tenho uma empresa, aí eu tenho que fechar a porta, eu fiz um investimento, né? Quer dizer, 400 companhias, são corporações, são grandes empresas, né? Se retirar da Rússia, mas algumas ficaram, né? O que é BP? É British Petroleum, né? Desiste da Rússia, né? Perdeu 25 bilhões, você imagina. Só a British Petroleum perdeu 25 bilhões, né? E a Rússia ainda reagiu e dizia o seguinte, né? Que as empresas que fecharem na Rússia, né? Ficaram mais que cinco dias sem operar, elas seriam nacionalizadas. E não só os ativos, os valores dessas empresas foram no chão, então os russos, inclusive os oligarcas, estão comprando as empresas, tem que sair, tem mais coisa, né? Por exemplo, né? Tinham 25 corporações russas listadas na Bolsa de Valores de Nova York, tá certo? Isso causou enormes perdas, não só para os russos, proprietários dessas empresas, mas para os investidores estrangeiros, né? Que tinham ativos dessas empresas, né? E eles pagaram de pagar os seus debêntures e os seus commercial papers, né? Porque eles estão pagando em... Em quê? Em rublos, tá certo? Se é que estão pagando, né? Porque várias, né? Tá certo? Aqui tem um caso muito engraçado, né? A OBI, né? Uma companhia russa, né? Que queria fechar. Os seus gerentes falaram, se nós não vamos fechar, não. É uma rede. Não fecharam. Os jatos acham que fechar, tudo bem, se eu quero fechar, mas nós não vamos fechar, nós vamos continuar operando. E assim o fizeram, né? O pessoal que tinha o franchise do Subway, McDonald's, eles já estão operando. Não sei se estão pagando em rublos, depositando em rublos o valor do franchise, ou não, né? Aqui, por exemplo, a Channel, né? Coco Channel, né? Então, os russos estão colocando que eles estão colocando o retrato do Hitler lá, um selo com a cara do Hitler. Toda loja da Coco Channel tem um retrato do Hitler lá. Por quê? Porque os países ocidentais, na verdade, estão apoiando o nazismo na Ucrânia. Isso aí é o maior escândalo desse século. Mostra exatamente que os países da Europa Ocidental não aprenderam, aprenderam muito pouco com a Segunda Guerra Mundial. Não sabem o que é nazismo, né? Nós já comentamos isso no vídeo anterior, né? Então, aqui, Marx & Expense, um neighbor incapaz de fechar as suas franchises, com 48 lojas ainda abertas. Aqui, né? Tem, dizendo que o Banco Central ruso está dando crédito para as empresas, né? E aqui, né? Nós já mostramos no slide anterior. A Rússia está se movendo para a nacionalização dos ativos das empresas que saírem do país. Né? Né? O Emmanuel Macron, que é o presidente da França, né? Muito sabiamente o que ele fez. Aconselhou as empresas francesas a não saírem da Rússia. Claro, é. É um prejuízo enorme, né? Então, French companies grapple e, quer dizer, agarrar, estão permanecendo na Rússia, né? Apesar da da pressão pública. Tem várias, né? French companhias hesitantes e estão hesitando em fechar, né? Hoje, a Volkswagen, né? Diz que vai continuar, vai reativar as suas operações em junho, em julho, nesse ano, né? A Continental, que é uma grande empresa de, principalmente, pneus, né? Está, falou que vai continuar a sua produção. O grande problema dessas empresas está que elas importavam grande parte dos seus componentes, né? Dos países ocidentais e vários deles estão proibidos. Então, ela vai ter que importar de terceiros, esse produto vai ter que dar uma volta, mas estão reativando a sua cadeia de fornecedores. Então, esse é o grande problema, né? Bem, então, hoje nós vamos ficar por aqui e no próximo vídeo nós vamos falar do corte das importações de gás russos. Gás, petróleo, tem várias outras coisas, né? que são previstas, cortes previstos, né? Pelos países da União Europeia, né? No caso do petróleo, os Estados Unidos até proibiu a importação de petróleo da russa. Proibiu, mas importou mais. Então, nós vamos ver o porquê. O que aconteceu? Então, nós agradecemos, né? A atenção de todos, né? Esperando contar com todos no nosso próximo vídeo sobre a questão das sanções, tá certo? E que deve sair nos próximos dias. Então, por agora, nós agradecemos a todos mais uma vez, esperando, então, contar com todos no próximo vídeo, que estará disponível em dias como nós avisamos. Muito obrigado a todos.